Boa tarde, o Radar subiu a serra para conferir a terceira edição do Festival Brasileiro de Música de Rua que acontece em Caxias. O Luciano faz parte da produção dos mentores do festival e como está sendo essa terceira edição e como o festival tem caminhado nesse percurso de vida dele? Então, no primeiro ano a gente estava mais focado aqui nas bandas de Caxias, no segundo ano conseguimos trazer gente do Brasil, vamos dizer, e agora no terceiro ano a gente conseguiu fazer uma conexão com o Uruguai, com a Espanha e com os nossos novos imigrantes aqui do Senegal. Foi uma surpresa, foi emocionante a presença deles, mesmo que eles estejam ainda um grupo em formação, o festival vai muito mais do que só música, é educação, é ocupar a cidade, é segurança, é saúde, porque a gente está trabalhando com, oferecendo música gratuita assim, na praça, a gente atinge todas as pessoas, a gente atinge juventude, isso vai garantir uma saúde mental para essa juventude, se a gente dá uma formação de música bem elaborada, como esse cara que está tocando agora, que veio da Espanha, que usa esses pedais e vai transformando a música, garanto que qualquer jovem que assiste isso vai ser daqui com... Pô, peraí então, quer dizer que música não é aquilo que eu vejo na grande mídia, os canais que dominam as mentes do Brasil. Isso é fundamental para, primeiro, formar público, trazer novas informações musicais, dar dinâmica para a cidade, desestabilizar o cotidiano e, principalmente, para a gente aproveitar a arte das suas melhores maneiras. A música na rua é, nossa, é uma sinfonia de possibilidades. É o que deixa o mundo mais bonito, são as diferenças, porque se formos todos iguais, ia ficar muito chato, né? Tocar na rua é muito bom, porque, assim, é muito direto, passam as pessoas e tem gente que está passando e tu diz, bah, esse cara não vai curtir e, de repente, ele para e fica, assiste até o final, termina o show e o cara vem me dar parabéns emocionado, assim, nossa, que legal esse tipo de música e uma pessoa que, com certeza, nunca iria num teatro me assistir ou em algum lugar que fosse tocar, porque, olha para mim, cabeludo, todo tatuado, esse cara não vai fazer nada de legal e o cara se interessa e acha bonito, sabe? Então, essa troca direta com pessoas que nunca imaginavam que iam gostar de guitarra, sabe? E, para mim, também me surpreende, sabe? Pessoas que eu nunca imaginei que fossem gostar do meu som que estão ali. Uma atividade que, assim, ela é rica para mim, como músico, sabe? Como artista, me enriquece muito. Adorei participar. Eu toquei ali num ponto da Júlio, da Júlio de Castilhos, que é a principal avenida, e tinha, pelo menos, mais três shows simultâneos, né? Durante todo, toda manhã, teve uns oito, oito apresentações na rua, assim. Cara, isso é uma coisa que, eu me senti em Paris, velho, eu me senti, sabe, numa capital extremamente cultural do mundo. E tem a outra questão aí, que é a questão de estar na rua. Primeiro, para o músico, é um grande desafio não estar num palco. Então, o diálogo, ele deixa de ser diagonal, de cima para baixo, ele passa a ser um diálogo horizontal. Para o músico, é um desafio que ele está acostumado sempre a luzes, né? Mas, quando ele está na rua, ele tem um diálogo que ele tem que olhar no olho, e talvez essa seja a nossa missão. Como músicos que escolhem a música que não é a música comercial, dos grandes meios, a gente escolhe uma música um pouco diferente. E aí, o que a gente tem que fazer, tem que olhar as pessoas nos olhos e convidar elas para assistir essa música diferente. Em nove dias de atividades, a terceira edição do Festival Brasileiro de Música de Rua, levou não só a Caxias, mas também para as ruas de mais seis cidades da Serra Gaúcha, muita música. E a música não ficou apenas pelas calçadas dessas cidades. A programação contou com apresentações em teatro, onde também aconteceram conferências. Dá uma conferida em parte desses shows de bandas de Caxias e região. Música de Rua E como o foco do festival é realmente a música na rua, a Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias, ganhou um grande palco. Confira aí algumas das apresentações. Música de Rua Está linda, é a primeira vez a gente aqui no sul. E a gente está impressionado com a diversidade cultural que tem aqui, com o intercâmbio. E feliz que já tem um monte de convite para a gente voltar para cá. Cada vez mais a música caminha para deixar muito claro que é somente uma aldeia global. Então, tanto que se produz, como se pensa aqui, que se produz lá, ou que se pensa às vezes no leste europeu, está todo mundo dialogando a mesma coisa. Dialogando a necessidade de cada vez fundir mais, de se misturar mais, de fazer esse caldeirão sonoro de uma aldeia só. Música de Rua Desde o começo da banda a gente sempre tem situações que a gente se encontra na rua mesmo. Estamos no meio da praça, ensaiamos. Então, no Nordeste a gente já fez isso, em Cajazeiras. E aqui não foi diferente. Esse calor do pessoal fez com que o frio desse uma amenizada. O festival atraiu as pessoas para a praça, para a rua, e também fez com que os músicos fossem até eles, com a caminhada que a gente fez pelo centro, junto com a Klesmer. Então, só enriquece a cultura, tanto o local como de quem vem aqui, conhece um pouco mais aqui e sai melhor, sai com o espírito renovado para continuar o trabalho. Música de Rua 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 No radar de hoje você está conferindo como foi a terceira edição do Festival Brasileiro de Música de Rua. Música de Rua Música de Rua Música de Rua, que aconteceu em Caxias e nas cidades arredores. Música de Rua 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 M Voltamos!